Eu gostaria de expressar uma fé que nós temos e a fé na igreja de Jesus Cristo. Até aqui eu falava, meu pensamento, sobre crer como a igreja crê. Ou então ainda, crer sempre com a igreja, seguindo os caminhos da fé que a igreja nos apresenta. Mas gostaria também de dizer uma profissão que nós fazemos quando recitamos o ato de fé. O símbolo dos apóstolos. Eu creio na igreja. A igreja que é una, santa, católica e apostólica. É a igreja de Jesus Cristo. Deixarei para outro momento, para a descrição ou reflexão sobre estes adjetivos. Apenas hoje eu gostaria de apresentar um pensamento que me é caro e a todos nós deve ser muito caro. Creio na igreja de Jesus Cristo. Creio na igreja. Uma, santa, católica e apostólica. Estes adjetivos ficam para serem falados noutra ocasião. Por que nós cremos na igreja de Jesus Cristo? É porque ela é assistida pelo Espírito Santo. Ela é animada pela presença do Espírito Santo nela. Tanto que Pio XII, repetindo outros papas e particularmente Leão XIII, fala a igreja, o Espírito Santo é a alma da igreja. Ela é assistida pelo Espírito Santo para não errar em matéria de fé. Quando solenemente, oficialmente, proclama uma verdade. Por exemplo, definindo uma verdade de fé que nós chamamos um dogma. Ela é assistida pelo Espírito Santo. Ela é animada pelo Espírito Santo. Ela se manifesta no Espírito Santo que nos dirige, nos orienta, nos anima, nos ilumina, nos fortifica, nos dá vida, nos rejuvenesce e nos une a nós todos numa mesma profissão. É, portanto, a igreja para nós uma matéria de fé. Eu creio na igreja. E por que cremos na igreja? O fundamento é sempre nosso Senhor mesmo. Não somente Ele falava, quem vos escuta, a mim escuta, mas Ele acrescenta ainda numa forma negativa. Quem vos rejeita, é a mim que está rejeitando. Por isso, creio que, se na nossa fé, nós acreditamos, cremos firmemente, na igreja, que é um mistério, sim. Mistério, porque é presença de Jesus na terra, é prolongamento da sua presença e da sua ação, da sua missão. A igreja sempre para nós, mesmo com pecadores que nós somos. Ela é Jesus Cristo, que está no nosso meio, que nos informa, que nos dirige, nos orienta, nos instrui. Por isso, eu gosto muito da palavra do Papa bem-aventurado João Paulo II, que eu escutei uma vez em Roma, num momento da ordenação episcopal. Dei sempre testemunho da alegria de ter fé. Vivamos assim, eu e você que me escuta. Procuremos dar o testemunho aos outros, e interiormente, vivendo esse testemunho, dar testemunho da alegria de ter fé, que é um dom de Deus na nossa vida. Legenda Adriana Zanotto